Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answered a no man I still go, 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 go. Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje trago a continuação de Vingadores Sem Rumo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, o convido a assistir as playlists, onde você encontrará várias histórias narradas. O link está abaixo na descrição. E não se esqueçam de ajudar o canal compartilhando com mais pessoas. Ao fazerem isso, vocês estão ajudando o canal. Conto com todos vocês e sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, vemos a história de Nyx e ela fala. No início, havia escuridão e um sonho silencioso. Em tal quietude, eu nasci. Antes da luz, o vazio era puro. O potencial era infinito. Não viria a durar. A luz começou a crescer. Rude e inabalável. Zeus, o deus do céu e do relâmpago, filho dos titãs galácticos, brilhante e barulhento. Ele não aguentava ficar sozinho comigo. Então veio o Olimpo e com ele muitos olimpianos. Os deuses eram abundantes. Eles retalharam a escuridão para fazer seu reino cheio de brilho e suas cintilantes histórias. Histórias de heroísmo. Histórias de mágoas. Uma pompa mesquinha para passar os séculos. Então, vemos todos os olimpianos felizes, menos Nyx. E a narração dela continua. Os deuses tinham filhos e isso os deixava felizes. Eu imaginava se poderia sentir tal alegria. Sonhei com a escuridão novamente e a tranquilidade do sono. Meu primogênito chegou três noites depois. Hipnos, o deus do sono, é quando vemos Nyx segurando um bebê. Logo, vemos que a criança treina com o Ares e a narração nos fala. Meu filho tentou encontrar seu lugar sob a luz, mas como eu, percebeu que não combinava com seus desejos. Agora, vemos Hipnos, já adulto, com uma multidão atrás dele. E a narração nos fala. Leal e estoico. Ele reuniria um exército de adormecidos para resguardar a noite de seus inimigos e proteger meus sonhos. Agora, nos tempos atuais, no reino do pesadelo, vemos Hipnos gritando para uma multidão. Exército do sono. A fortaleza do pesadelo é quase nossa. Em nome de minha mãe, sem sonhos recuem. Imaginadores à frente. Equipamento de cerco preparar. E a narração nos fala. Mas ao conhecerem o sono, os mortais passaram a ter sonhos próprios. E vemos uma das pessoas falando. Isso é um filme? Mas eu estou no filme? E outra pessoa fala. Eu estou atrasado para a aula. E Hipnos grita. Ornix, pela vingança. Fogo. Então, vemos eles utilizando uma catapulta para destruir o castelo. E a narração nos fala. Visões acesas pela fagulha da imaginação, impulsionados à realidade. Na terra, a era do fogo começou. A luz da própria humanidade, inflamada a seu comando. Então, vemos vários homens das cavernas. E a narração nos fala. A noite e a escuridão foram banidos para outro lado. Contudo desconhecido que a humanidade temia. E vemos um homem das cavernas falando. Medo, tenho velho. Noite, tigre. Deus, caça. E o outro homem fala. Não noite, nem tigre aqui. Houve contador. Contador, conta, contação. E a narração nos fala. E como antes, junto da luz vieram as histórias. Magos mortais, usando suas palavras mágicas. Para desfazerem os terrores da noite. E em outra era, vemos o chefe de uma tribo falando. Conte sobre a bruxa noturna poeta. E sobre o deus rei, que acabou com a escuridão. E o poeta fala. Quer saber mais, meu chefe? Era uma vez. Tempos depois, vemos um senhor escritor. E ele fala. Salve, filho de Zeus. Provei linda canção e celebra a angústia raça dos deuses imortais. E a narração nos fala. E encarcerar seus mistérios. Linhas foram traçadas, bem e mal definidos. Suas palavras e símbolos deram forma a Zeus e seus filhos. Cada vez mais e mais filhos tornaram-se heróis. E a mim e aos meus. O que isso nos tornava? Agora, vemos Nyx discutindo com uma olimpiana. E a narração nos fala. Com cada nova legião de seguidores que os olimpianos traziam a seus salões, minha raiva crescia. Nunca queriam a mim entre eles. Temiam o poder da escuridão. Outro sonho, minha mente recheada de traição. Então, os gêmeos vieram. Portanto, Adat e Dolus. Quando vemos os gêmeos atacando os deuses. E a narração nos fala. Ecos da minha frustração. Eles jamais acreditariam nas mentiras do Olimpo. O conflito tornou-se inevitável. E meus filhos tinham sido criados para isso. Agora, nos tempos atuais, Cidade da Unipotência. Vemos Hércules que está sendo controlado pelos gêmeos, atacando Visão. E a narração nos fala. Como armas de guerra. E Visão fala. Hércules, espere. Os gêmeos estão corrompendo sua mente e não pode... Porém, ele leva um tremendo soco no rosto. E Vanda fala. Visão! Espectro! O que está acontecendo? E Espectro fala. Nada de bom, Vanda. Parece que os sistemas do Visão estão tendo problemas de novo. E eu não consigo sair dessa névoa. Cadê o bibliotecário? E vemos um dos gêmeos segurando o bibliotecário. Enquanto fala. Não diga uma palavra. E Hércules continua atacando Visão. E ele fala. Mortais, se não fossem seus lamentos. Sempre implorando pela minha ajuda. Eu teria estado no Olimpo. Eu teria salvado minha família. E Visão tenta falar. Hércules, é... Nós... Somos sua família. Quando vemos Espectro falando pra Vanda. Encontra o bibliotecário. Eu vou tentar tirar o Hércules dessa. E um dos gêmeos fala. Ah é? E sopra um pó em sua face. Enquanto fala. É certo que pode tentar. Afinal. Ele vem atrás de você em seguida. Então. Na visão de Espectro. Ela vê. Vários Hércules correndo atrás dela. E o gêmeo fala. Esse grupo não é nada muito desafiador. E a outra responde. Humanos? O que esperava? Segure-o. Enquanto eu fatio. Porém. Vemos que Vanda começa a enxergar os gêmeos. E ela fala. Deixa ele em paz. E ela atinge os dois com a tremenda rajada. Enquanto fala. Surpresa. Como vocês estão ligados ao poder da sua mãe. Não podem se esconder de mim. Espectro. Peguei os gêmeos. Pode dar um aperto no Hércules? E Espectro fala. Agora que só tem um. Eu consigo. É só questão de achar a frequência estroboscópica certa. É quando vemos. Ela utilizando o seu poder. E acordando o Hércules. Enquanto o Hércules fala. Minha mente. O que eu fiz? Perdoem-me meus amigos. E eles não tem tempo de fazer nada. Quando Nyx chega até eles. E ela fala. Aqui estão vocês. E ela traz consigo a viajante. Agora. Nos é mostrado. Um tempo anterior. Onde os deuses. Lutaram contra os agentes da escuridão. E a narração nos fala. E então. Finalmente lutamos. Escuridão contra a luz. Minha verdade. Contra suas mentiras. Os olimpianos. Briguentos. E intrometidos. Por toda a eternidade. De algum modo. Encontraram. Um inimigo comum. Em seu ódio por mim. E vemos que os deuses. Venceram a guerra. E a narração continua. A noite foi esmagada. Sobre seus calcanhares dourados. A derrota. Foi só o começo. De nosso tormento. E vemos Zeus. Arrancando a alma de Nyx. E a narração nos fala. As palavras de Zeus. Penetraram da minha mente. Como um ferro em brasa. A noite não lhe pertence mais. A partirei em três. E jogarei os estilhaços para fora do seu alcance. Jamais os possuirá novamente. A noite que ainda será. Minha alma foi tomada de mim. Meu nome foi proibido. E esquecido. E por fim a tumba. Então. Vemos Nyx. Sendo puxada para o abismo. Amarrada por correntes. Inquebráveis. E a narração nos fala. A escuridão pela qual tanto ansiava. Agora será sua prisão. E vemos todos eles presos. E a narração continua. Enquanto o sol brilhar na terra. Para ti não haverá retorno para casa. O silêncio e a quietude eram agora. Um poço de desespero. Nada mais de sonhos. Apenas pesadelos. E desses pesadelos. Minha quarta e mais poderosa criatura nasceu. Ósos. A miséria. Meu ódio encarnado. E vemos uma criatura. Semelhante a uma serpente. Logo. Vemos que ela tomou outra forma. E a narração nos fala. Esses reflexos da minha negra existência. Presos a mim. Por toda a eternidade. Perdidos no sofrimento. Tinham apenas uns aos outros. Mãos teriam orado para que a loucura os libertassem. E vemos Nyx. Tão furiosa. Que ela morde seus lábios. Enquanto a narração nos fala. Eu rezava por vingança. Onde caminham os deuses e seres cósmicos. Nada é impossível. Por um breve momento. A terra foi roubada de seu favorável espaço. Sob a luz do sol. E vemos. O grão mestre. E o desafiador. E a narração nos fala. E assim. O feitiço de aprisionamento se quebrou. Eu estava livre. Livre para recuperar tudo o que me fora tomado. E muito mais. Então. Vemos Nyx. Atacando os deuses. E a narração nos fala. Os olimpianos. Os mortais. O próprio universo. Depois de uma eternidade de abuso. Foram todos maculados. Nossa única esperança. É retornar ao silêncio. O fim de toda luz. E o tornarei ilimitado. Vazio. Puro. No início. Arde haver escuridão novamente. Agora. Nos tempos atuais. Vemos Nyx. Dominando Hércules e a feiticeira. E ela fala. Ameaça alguma. Ameaça alguma. Quando a história desse momento for escrita em seus livros bibliotecário. Garanta. Que diga o seguinte. E vemos ela colocando a mão dentro do peito do bibliotecário. E retirando o fragmento. E sorrindo ela fala. A rainha da noite encontrou a noite que foi. E mal derrubou uma gota de suor. Longe dali. Vemos Hypnos. E ele fala. Estou ouvindo mãe. Você pegou a noite que foi? E vemos os portões ruírem. E sorrindo ele fala. E eu logo. Terei a noite que será. Está ouvindo o pesadelo. Saia. Vem enfrentar seu superior. Seu castelo caiu. E a sua noite será minha. Porém. Ele escuta Hulk falando. Ainda não. E Hypnos fala. O que? E Hulk fala. Olha. O castelo é meu agora. E a noite. E vemos Hulk. cavalgando o enorme cavalo de pesadelo. E ele fala. A noite. É a minha hora. Continua. Então galera. O que acharam do capítulo de hoje? Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu.